Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal. Como vocês já sabem, eu me chamo Jacob e esse é o canal Portado Santista News. Após uma temporada tumultuada, o Cruzeiro se vê diante de uma proposta inesperada. Rafael Cabral, goleiro de 33 anos, está sem espaço na toca da raposa e busca uma nova oportunidade. O Santos, por sua vez, considera a possibilidade de trazer de volta um velho conhecido, o menino da vila Rafael Cabral. A história de Rafael com o Santos remonta ao triunfo na Libertadores de 2011, ao lado de nomes como Neymar e Ganso. Apesar do interesse inicial do Santos em seu retorno, o goleiro optou por permanecer no Cruzeiro, onde possui contrato até 2025. Contudo, as coisas não têm corrido bem para ele em Belo Horizonte. Após algumas falhas em jogos importantes, Rafael viu-se fora dos planos da equipe celeste, agora, uma proposta de troca entre o Santos e o Cruzeiro está sendo discutida. O Santos receberia Rafael Cabral de volta, enquanto o goleiro João Paulo seguiria para a toca da raposa. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Esta possível troca vem em um momento em que o Santos busca estabilidade em sua meta. Apesar de ter apostado em nomes como Marcelo Groi e Gabriel Brazão, nenhum deles conseguiu garantir a confiança plena da equipe. João Paulo, atual titular, também não escapou de críticas após a derrota na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Enquanto isso, Rafael Cabral, formado nas categorias de base do Santos, tem um histórico vitorioso com o clube, conquistando títulos como o Tricampeonato Paulista e a Libertadores de 2011. Sua eventual volta à Vila Belmiro seria uma espécie de repatriação de um ídolo. A negociação ainda está em fase de análise, mas, se concretizada, promete movimentar o mercado da bola e trazer de volta um rosto familiar aos torcedores santistas. Agora chegamos ao final do vídeo, e se você ficou até o final, é porque é um fanático torcedor santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado!